hum eu falei que você não devia jogar tokyoguro agora vocês vão ver que que acontece quando alguém joga tokyoguro deixa eu falar com os meus amigos aqui não é mesmo aqui ó como é que fala mesmo não lembro que ei meninos como que joga tokyoguro esse jogo não é de deus vamos rezar isso é do demônio no amigos como vocês tem essas coisas do demônio e aí galera tomou aqui tokyo gol vai só que eu não consigo nada tem uma igreja vamos lá rezar nunca se o tokyo gol não 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 assisto essas coisas aí mas você tá jogando também eu vim aqui eu vim aqui porque deus pediu para eu ajudar vocês o cara me tem um bolo tá ligado se eu louco para as coisas pra mim eu mando se ferrar tokyoguro é uma ameaça tokyoguro é perigoso o cara matou o outro aqui mano na minha frente o cara tá se matando aqui na minha frente maluco o que que tá acontecendo alô como é que joga tokyo segura segura manda aqui ó sou level 10 como eu pego essas coisas aí para eu exorcizar se bastem esse jogo eu tenho 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 que ficar com o outro lado nunca joga tokyoguro nunca joga tokyoguro e ponte barra e ponte barra e ponte por resto por resto por resto se bastem esse jogo eu tenho tenho que ficar me batendo para virar satanás isso é errado isso é muito errado tokyoguro não deve ser jogado a gente tem que ficar se batendo eu vou falar com esse homem do bem aqui esse cara parece ser do bem cadê ó bate no ar né bate no ar tá no bandido mas tem que ó esse homem está falando de morte você é coelha meu deus tá tendo uma pancadaria aqui que que tá acontecendo ai meu deus como é que joga tokyoguro eu falei pra vocês que vocês não deviam jogar tokyoguro ai ai que que eu tô fazendo na minha vida socorro brasil ô gente como é que joga isso aqui eu não sei falaram que eu tenho que bater bandido mas não tem e quando eu vou lá bater em bandido o que acontece eu morro tá vendo tokyoguro não deve ser jogado isso que é um perigo para a humanidade deixa ai o nick de vocês nos comentários ai mano qual o nick de vocês joga aqui e me explicam como é que eu upo rápido sério eu tenho que ficar me batendo aqui é só isso mesmo eu tenho que ficar assim papapapá me batendo é mas não faço mais nada além disso ficar socando o ar tudo bem então bom gente esse foi um vídeo rapidão mesmo só queria mostrar pra vocês que realmente eu estou jogando ainda tokyo gol e que você não deve jogar tokyoguro e diz aí no comentário que que eu posso estar fazendo aqui no roblox nesse modo de jogo aqui enfim me disse ai que vocês querem que eu faça aqui eu vou estar tentando fazer porque esse aqui é o famoso tokyo guru é nós galera lembrando que 18 horas tem um vídeo normal no canal isso aqui é só para gente contrariar e até o próximo vídeo que eu vou nessa falou e não joguem tokyoguro é perigoso